Galerinha de casa, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês que eu tô com uma notícia muito ruim e eu preciso da ajuda de vocês até o final do vídeo pra me ajudar, beleza galera? É o seguinte, o que está acontecendo aqui hoje na minha casa? O meu pai, a minha mãe, meu irmão, todos saíram e o que acontece foram que eles pegaram uma babá pra cuidar de mim. Mas essa babá não é uma babá normal, ela é a gamatina vampira malvada. Ela é muito malvada com os bebês, galera, e eu tô com muito medo porque eu preciso dar um jeito de ficar longe dela e não dar trabalho pra ela, porque senão ela vai fazer muitas maldades comigo. Então, se vocês querem ver o que vai acontecer nessa noite muito ruim pra mim, fiquem até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e também comentem tudo aonde eu posso me esconder, beleza? Na casa inteira, aonde eu posso me esconder? Primeiro de tudo, galera, eu vou fazer um bercinho, né? Eu vou fazer um bercinho aqui, aqui ó. Aqui, eu vou fazer um bercinho pra mim conseguir dormir, né? Pra mim, como que eu vou ficar aqui nessa casa o dia todo? Eu comprei um espelho, né? Pra mim ficar me olhando, pra ver que eu sou um bebê muito bonito, né? Comprei aqui o crochêzinho pra mim fazer, pra mim não me estressar. Trouxe também as fotos da minha família pra me ficar olhando, né? Onde a gente viajou já. Trouxe também até o meu armarinho que eu guardo minhas coisinhas. E esse aqui era uma cama, só que ela não deu certo. Bom, é o seguinte. Ela, acho que já tá pra chegar. Ah, meus pais e meu irmão já pagaram ela já pra ela ficar junto comigo aqui hoje. Pra ela ser a minha babá. Ai, ela tá bem ali, galera. Ai, que medo. Olha só, ela tem até uma asa de gavião. Ai, meu Deus do céu, galera. Ai, eu tô com muito medo, pessoal. É a gamatina vampira malvada. É isso mesmo. Ela é muito malvada. Ela é muito malvada. Pelo jeito, parece que ela tá parada. Ai, meu Deus, ela se mexeu. Ai, eu acho que ela já me viu. Eu vou ter que ficar atrás do arbustinho aqui. Beleza, eu vou ter que ficar atrás do arbustinho. Ah, olha lá. Acho que ela não me viu não, rapaziada. Deixa eu ficar quietinho aqui. Vai que ela não me viu. Bom. Ai. Que isso? Ela tá colocando aranhas, zumbis em volta da casa. Mano, não era pra ela ser minha babá, tipo, cuidar de mim, não querer me matar. Parece os jogos mortais. Ela vai querer matar eu de todas as formas. Ai, quase que eu caí. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Ai. Pulei pra cá desse lado. Virajinho, você tá aí? Não, não tô. Ai, eu falei. Cadê você, bonitinho? Hoje eu sou só babazinha. É, eu tô vendo. Por que você tá colocando um monte de monstro na casa? Eu não tô colocando nada, não. Você tá doido? Você é malvada. Você é a gamatina vampira malvada. É, pois é. Você acertou. Eu sou a mesma. Bom, já que eu não consigo te encontrar, eu vou ter que sobrevoar pra tentar achar. Ai, não. Ai, meu Deus. Ela vai acabar com meu sanguinho. Ai, meu pescocinho. É hora de morder ele. Criaturas, me ajudem. Ai, ela vai acabar com meu pescocinho, galera. Ai, meu pescocinho. Sai, 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 sai. Ai, sai daqui, vampira feia. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu, 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 meu pescocinho. É legal você tomar cuidado e pular bem alto, porque senão você vai ser pego pela vampira perigosa. Eu já sei. Eu já sei, eu já sei. Eu posso pedir ajuda pra alguém. Ninguém, você pode pedir ajuda. Eu posso, sim. Eu conheço umas pessoas. Você não conhece, não. Você tá sozinho. E eu, e você, e as criaturas malvadas. É verdade. As criaturas malvadas. Mas... Ai, sai daqui. Ai, criatura malvada me envenenou. Ai, meu Deus do céu. Ela vai matar eu. Agora é hora da outra criatura malvada. Você quer ver? Ai, não, não quero. Essa criatura, ela é essa. Sai daqui, bicho feio. Ai, meu Deus do céu. Eu bati na vampira malvada. Eu preciso de um pouquinho de... Um pouquinho de força. Não, não vai ter força, não. Você vai ficar fraquinho. Me dá um bife, então, pelo menos. Ai. Eu não tenho comida aqui. Você vai ter que comer carne podre do zumbi. Ai, meu Deus do céu. Eu caí. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que vai acontecer comigo hoje, galera? Bruxa, pega ele, bruxa. Pessoal, e olha só que era pra ela ser minha babá. Imagina se fosse pra ser a assassina que era pra matar eu. Agora corre pra aconçar você pra mim e colocar mais monstros aí. Aí você vai ver o monstrengo que eu vou colocar do seu lado. Bom, eu preciso de bife. Já sei, vou pedir ajuda pra vocês. Ei, moças. Vocês são as Renatas Anjas. Por favor, me ajudem. Tem uma moça muito malvada vindo atrás de mim. Não, vale. Pedi ajuda pra elas. Elas não estão me escutando porque o Vidor te prendeu elas. Ai, elas estão bravas com ele. Ai, meu Deus. Olha só o tanto de monstro. Como que eu vou passar pra lá? Cadê você? Cadê você? Ai, bom. Eu... Eu te perco de vista. Pronto, achei. Agora é hora do pior de todos. A criatura mais perigosa e pior de todas, tá bom? Ai, eu preciso de um bife. É só você matar uma galinha pelo caminho que você já consegue. Não tem galinha nenhuma. Eu acho que tem, sim. Não tem, não. Você some muito rápido. Como você consegue correr rápido? Porque eu sou ligeirinho, né? Ah, eu tô com muita fome. Daqui a pouco eu começo a perder corações. É, eu também. Bom, eu vou... Ainda vez eu sou uma vampira. Ah, preciso de comida. Preciso de comida. Não tem comida nessa casa, velho. Pronto, achei você. Você tá bem aqui. Ah, eu tenho uma maçã. Ai, sai. Sai, sai, monstro. Não, tem um clube. Cuidado. Ah, não. Eu não sabia. Calma. Meu Deus, ela destruiu tudo. Destruiu mesmo? É, o Vidote e a Gamatina, quando eles voltarem, eles vão caçar você. Você vai ver. Não vai caçar eu nada. Já sei. Eu vou fazer uma coisa muito importante. É só falar que fui eu que fiz isso. Sabe o que eu vou fazer? Hum. Eu vou... Eu vou fazer um tipo de um vídeo caçando você. Você vai ver. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar você filmando, você fazendo isso. Eu vou falar pro Vidote e a Gamatina que foi você que fez tudo isso. Não, eu não vou fazer mais nada, então. Ah, é, né? Eu vou falar pra eles que você que quebrou tudo porque você tava muito bravo. Olha só, você destruiu tudo. Você é uma babá muito malvada. Então agora se prepara porque tem mais voos aqui pra você. Tá, beleza. Pronto. Pelo menos aquela maçã me ajudou muito. É, agora eu tô até um bebê mais forte. Já sei que eu posso fazer... Você tá mais forte, bebezinho? Ah, bebezinho forte. Ah, que bonitinho. Ai, vou molhar, vou molhar. Ai, tem muitos monstros verdes. Ela me derrubou. Ai. Ai, tem um esqueleto me acertando. Ai, ai, ai. Mas você tá cheio de problema, hein? Eu tô com muitos problemas. O principal deles é você. Não, não sou eu não. Eu sou a sua babazinha. Ah, era pra você ser a solução. Você é o descaço de tudo, galera. Ai, eu tô sofrendo. Ai, eu tô sofrendo muito. Galerinha, por favor, me ajuda. Ei, lobinho. Lobinho, por favor. Ricardo, me ajuda. Morde eles. Não vai ter ajuda. O lobinho aqui já era. Morde ela. O lobo que foi. Morde ela, lobinho. Ai, meu Deus. O creeper explode todo mundo e tudo. Ai, Jesus. Pronto. O lobinho já era. Agora só falta você também. Vem aqui. Calma aí. Vou precisar ver um lugar pra mim correr. Ah, já sei. Um lugar muito interessante, muito legal. Talvez seja aqui. Bom. Aqui. Boa. Ahá. Você não vai me pegar, creeper. Esqueça eu. Ai, vamos lá. Aqui. Ai, beleza. Pronto. Consegui dibrar eles. Ai, meu Deus. Ela vai colocar um monte. Ela não é uma bababozinha. A galera era. Eu sou assim, boazinha assim. Eu sou uma bababozinha. Se você deixar eu transformar, você é um vampiro. Não. Eu não quero ser um bebezinho vampirinho, não. Não. Você não quer? Não. Vem, vem, vem. Que agora você vai virar um bebê vampirex. Não. Eu não quero ser um bebê vampirex. Então você vai ter que ser outro tipo de bebê. Pronto. Ai. Ai. Então eu estou protegido agora. Estou protegido. Ufa, galera. Eu acho que agora eu consegui me proteger bastante, viu? Ai. A aranha lá me puxa aqui para baixo. Ainda bem, aranha. Isso mesmo. Acaba com ela, aranha. Não mudada. Subindo aí, viu? Ai. Ai, pronto. Agora eu estou preso. Ninguém vai conseguir me relar em mim. Eu estou preso para o resto da minha vida até esse dia amanhecer, galera. Então, pessoal de casa, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like para eu conseguir fugir dela. Se inscreve muito no canal. Ativa muito o sininho de notificação e mandar para geral, porque agora eu vou ter que ter velocidade nas perninhas. Eu vou precisar ir embora correndinho. Vamos embora, galera. Tchau. Tchau.